Música Programa Vivendo Eu Conto Apoio Cultural Crianças inteligentes capazes de transformar o mundo Corte Mania O único salão de lauro de freitas com escova termoativada Tubidu Moda infantil Pra você que sabe ser criança Música Música Maravilha de Deus, mais um programa Vivendo Eu Conto Chegando aí na sua telinha Hoje nós estamos direto aqui do Centro de Convenções da Bahia E você vai acompanhar o Festival de Redação do Colégio Chieta Logo depois do nosso intervalo Não sai daí não Música 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 A churrascaria Tchepicanha, lauro de freitas Convida a todos os seus clientes, amigos E quem tiver suas empresas para fazer a festa de final de ano Contamos também com a excelente variedade de carne, salada Estamos agora com um buffet novo de sushi Temos sushi bar Variedade excelente de bebidas Venham fazer sua festa de final de ano Aqui na churrascaria Tchepicanha, lauro de freitas Estamos aguardando vocês Música Colégio Perfil Um jeito inteligente de ser escola Resfriar, climatização Soluções em climatização com tecnologia Vendas, instalação e manutenção Olá Quero agradecer a vocês, nossos clientes Que estão nos prestigiando ao longo desse ano E convidá-lo Para você que está com a intenção de fazer sua festa de final de ano Sua formatura, seu aniversário Estou de portas abertas Música Aqui Variedade, qualidade e preço baixo Caminham juntos Venha Estou lhe aguardando Vaga lume elétrica Levando luz à sua casa Música Colégio 2 de julho 80 anos construindo educação Música Olá A quinta de Tchepicanha que esteve com a gente o ano todo Venha realizar conosco A sua festa de fim de ano Aqui no Tchepicanha, esse caminho de areia Você vai encontrar preço bom e qualidade Carnes nobres Nosso rodinho de pizza com 52 sabores Mais frango, calabresa, coração de frango É o melhor da cidade Neste fim de ano A sua festa é aqui Vem pra cá Fotobook Registrando a sua história Oi pessoal Eu quero apresentar pra vocês A Caramelado Dá uma olhadinha nessas tortas Na Caramelado Nós temos praticidade Pontualidade É só ligar e encomendar a sua festa Nós fazemos a sua festa Em qualquer lugar Na escola No trabalho Na empresa Nós estamos com você Ligue e peça Na Caramelado É isso aí pessoal Com a Caramelado A sua festa é muito mais festa Música 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 Vamos encontrar as palavras Atitudes exemplares Daqueles que sempre atuarão pelo bem de todos Daqueles que serão verdadeiramente Grandes líderes da humanidade Ah é? E por acaso você conhece Algum desses tais Grandes líderes Do não sei o que lá? Pra falar a verdade Conheço sim E muitos Aham Sei Fale sobre algum deles então Olá Tudo bom? Vocês podem falar pra gente Um pouquinho da expectativa De vocês pro evento? A expectativa é melhor A Rosana é ótima E o trabalho tá aí Eles treinaram vários meses E espero até que você vai melhor Música 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 Olá boa noite Você pode falar pra gente A expectativa de vocês pro evento? Grande Minha prima tá dançando Tomara que seja lindo Tô adorando Tá aqui O que você está escondendo nessa mão? Eu sabia que havia algo de errado nessa história Você está escondendo alguma cola aí Não é? Eu? Claro que não Que absurdo Então deixa eu vê-la Não Epa Volte aqui menina Ai Deus Por quê? Ei Trás de me esperar Pois vamos ter que rever essa história Todinha de novo Tchau 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 Nós vamos conversar agora com a Virginia Lucas Que além de supervisora pedagógica do Colégio Chieta Está aqui também participando do evento como mãe Virginia fala um pouquinho dessa experiência De ser mãe da Catarina E tê-la também participando do evento como convidada Fala um pouquinho pra gente Catarina participa sempre de tudo Ela tá na quinta série Mas foi convidada pelos amigos do ensino médio A participar desse evento Que é um evento que eu sempre venho prestigiar Como profissional E esse ano estou aqui duplamente Como mãe e profissional É um evento que tem uma riqueza muito grande Não só cultural No aspecto de enriquecer mesmo O repertório das crianças Dos adolescentes Mas também no sentido do espírito de equipe É um trabalho em que eles aprendem muito Porque eles interagem na criação Interagem na autonomia É muito interessante a proposta Agora fala um pouquinho pra gente Como profissional Como educadora Você acredita que quem tá em casa Assistindo esse evento aqui do Colégio Chieta Vai aprender muita coisa sobre ética e cidadania? Com certeza O jovem hoje Ele tem sido trabalhado E o papel da escola é muito importante Nesse sentido De trazer essa reflexão Sobre a ética e a cidadania E a intenção das escolas De um modo geral E do Colégio Chieta É que eles sejam multiplicadores Dessa ideia Bacana Então vamos continuar conferindo aqui Ética e cidadania No festival de redação Direto do Centro de Convenções Com a participação dos alunos Do Colégio Chieta E o colégio Chieta Com a participação dos alunos O colégio Chieta E o colégio Chieta E o colégio Chieta E aí, tá gostando do evento? Tô sim, inclusive eu já dancei no show de redação e tá sendo um grande prazer ver a turma de minha prima Tá matando a saudade? Agora tô matando a saudade dos tempos de colégio Tá certo então, uma última dica Esse homem conseguiu a independência do seu país sem ao menos levantar uma arma E eventualmente terá admiradores espalhados pelo mundo todo Tendo até filhos lá no Brasil Poxa, esse aí tá muito difícil Diz logo quem é, vai Não conto, adivinhe Conta logo Deixa eu pensar... não Olá, é você? Quem convidou a senhora pra ver? A minha filha que é amiga de um dos alunos Expectativa Eu acredito que tem muita coisa boa pra passar pra eles, pra essa galera novinha sobre ética, né? Música 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 Você está no programa Vivendo o Conto, acompanhando o festival de redação do Colégio Chieta Nós vamos pra um breve intervalo e na volta você continua assistindo essa grande festa Não sai daí não A churrascaria Tchepicanha, Lauro de Freita, convida a todos os seus clientes, amigos E quem tiver suas empresas para fazer a festa de final de ano Contamos também com a excelente variedade de carne, salada Estamos agora com um buffet novo de sushi, temos sushi bar, variedade excelente de bebidas, vinho Venham fazer sua festa de final de ano aqui na churrascaria Tchepicanha, Lauro de Freita Estamos aguardando vocês Música Colégio Perfil, um jeito inteligente de ser escola Resfriar, climatização Soluções em climatização com tecnologia Vendas, instalação e manutenção Música Olá, quero agradecer a vocês, nossos clientes, que estão nos prestigiando ao longo desse ano E convidá-lo, pra você que está com a intenção de fazer sua festa de final de ano Sua formatura, seu aniversário, estou de portas abertas Música Aqui, variedade, qualidade e preço baixo caminham juntos Venha, estou lhe aguardando Música Vaga lume elétrica, levando luz à sua casa Música Colégio 2 de julho 80 anos construindo educação Música Olá, cliente de Tchepicanha, que esteve com a gente o ano todo Venha realizar conosco a sua festa de fim de ano Aqui no Tchepicanha, caminho de areia, você vai encontrar preço bom e qualidade Carnes nobres Nosso rodinho de pizza com 52 sabores Mais frango, calabresa, coração de frango É o melhor da cidade Neste fim de ano, a sua festa é aqui Vem pra cá Música 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 Fotobook, registrando a sua história Oi pessoal, eu quero apresentar para vocês a Caramelado Dá uma olhadinha nessas tortas Na Caramelado, nós temos praticidade, pontualidade É só ligar e encomendar a sua festa Nós fazemos a sua festa Em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na empresa Nós estamos com você Ligue e peça na Caramelado É isso aí pessoal Com a Caramelado, a sua festa é muito mais festa Música 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 Música